Então vamos nós pessoal, nós temos, vamos atualizar aqui a lista de atividades. Então primeira atividade, nós tivemos a calculadora, o animalzinho de estimação, depois nós fomos para qual? A sala, não, atividades para vocês fazerem. O próximo já foi a Topic, né? Teve o PET e aí a Topic. Hello, sejam bem-vindos. O ônibus chegou agora? Olha lá, querido. Hum? Não, 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 só dando bom dia, à vontade. Então isso daqui são as atividades para casa. A parte daqui é tudo Java, tudo para baixo, tá? Hã? Então vamos lá pessoal, ó. Então já chegou, acho que boa parte da turma, vamos conversar e negociar algumas coisas. Então, o fato, bora lá, para vocês entenderem aí a mentalidade por trás da ideia. O fato de permitir que vocês enviem os trabalhos e atividades atrasadas, ela tem um objetivo, tá? Faz de conta que você chegou nesse ponto do semestre, não fez nada. Só um exemplo, tá? Aí se você tentar fazer uma atividade, a próxima que a gente vai passar agora, se você tentar pular direto, por exemplo, para o agiota, que é a próxima atividade, você não vai conseguir fazer o agiota, porque você não fez nada. E as atividades, elas vão no modelo de quebra-cabeça, onde uma coisa precisa das outras. Então, permitir entregar as atividades atrasadas, ganhando ainda alguma pontuação, é para motivá-lo a voltar até o ponto onde você é capaz de fazer alguma coisa. Isso é a sua percepção pessoal daquilo que você é capaz e não é capaz de fazer. Então, ah, professor, eu não preciso voltar para o carro, eu acho que eu consigo começar do PET. Tudo bem, a gente já fez o PET, já fizemos o PET, inclusive em sala. Mas se você acha que consegue aprender refazendo o PET, ou fazendo aquilo que você não fez do PET, você faz, coloca lá e coloca lá no seu relatóriozinho. Eu entreguei atrasado, porque eu estava, sei lá, com dificuldade e tal, mas eu consegui refazer a atividade e eu entendi os conceitos. Então, você volta até o PET. Se você nem o PET consegue fazer, você volta até a calculadora. Se você não consegue fazer a calculadora, você volta até o carro. Mas você tem que voltar para algum ponto que você não pode ficar, é sem progredir. Então, permitir que você entregue os trabalhos depois não significa que você pode não fazer nada e, quando estiver chegando perto do semestre, pegar todas as respostas e reenviar. Porque isso é de senhora burrice. Ele nem vai aprender nada e você vai perder seu tempo na ilusão de que vai dar certo. Não funciona assim. Então, minha sugestão é, tente andar no ritmo da disciplina, para que vocês não se prejudiquem. E os trabalhos que vocês entregam atrasados, eles passam a valer menos do que os trabalhos que vocês entregam na data. É óbvio. Porque, por exemplo, quando chega num momento como hoje, eu tenho que pegar aquilo que foi passado e tirar as dúvidas e refazer e entregar a parte da atividade. Tá certo? Então, pode entregar atrasado? Sim. Mas isso não é motivo para você ficar esperando uma, duas, três semanas para entregar a atividade. Seu objetivo é entregar a atividade no prazo. Aí, o que é que a gente acaba tendo... Aí, se essa metodologia não funciona, a gente acaba tendo que cair em duas opções, duas abordagens que, normalmente, eu não gosto. A primeira é, a gente colocou a meta para a turma e passa a prova para poder separar as pessoas que estão aprendendo e as que não estão aprendendo. Eu acho que prova não é uma necessidade. Mas tem pessoas que só entendem essa linguagem. É incrível. Quando você diz a palavra prova, opa, agora eu vou levar a sério. Porque tem prova. A gente não precisa desse tipo de linguagem. E o segundo, que também é ruim, é fixa a data, não entregou, não recebe mais nada. Ok? Vai ajudar algumas pessoas a se organizarem. Porque tem gente que só entrega se for em cima do prazo. Mas vai atrapalhar o punhado de pessoas que, por razões justas, um problema ou outro, só conseguiu se dedicar a partir de um determinado momento do semestre. Porque se a gente começar a fechar todas as atividades, daqui a pouco, daqui a umas duas semanas, quem não entregou nada já está reprovado. O que é justo, de certa forma, né? Então, eu vou ver, eu vou tentar mais uma semana, ver como é que é o nível de resposta da turma. Se a resposta não for adequada, a gente faz uma das duas coisas. Ou faz prova, ou começa a travar e impedir que as tarefas antigas sejam entregues. Oi. Vamos lá. É porque, assim, eu acho que muita gente está com a dúvida do que eu. Eu ainda tenho uns três, até seis, até seis. Tá. Não vou te enviar. Só que eu não sei enviar e nem se executar os códigos no VS Code. Ah, baixou a Eclipse. O outro está baixando a Eclipse. Não, a gente está usando o Intelli. Ah, vai, baixou o Intelli. Também não consigo. Porque eu nem estou com o computador, não tenho que realizar esse ponto. Eu dependo do computador pessoal lá de casa. A culpa é do Windows. A culpa é do Windows. Porque no Windows tudo é pesado. Você abre uma calculadora no Windows e ela é pesada. Ah, se você pudesse fazer isso, nem computador e nada. Olha, é um pouco de botão. Pode responder. Você tem que fazer o PET, que é quando eu parei. Aí, pronto, tem que fazer o computador. Aí, já está com muita dificuldade. Aí, está com o Intelli também, está conseguindo. Tudo bem. Aí, pessoal... É, eu não sei se você sabe, mas só acho que só o pessoal que conhece da ONU que devem ter contato com o GitHub. O resto do pessoal... Não, mas ninguém... As pessoas só vão ter contato com o GitHub quando chegam no sétimo semestre ou quando chegam no estágio. A maioria das pessoas só tem contato com o repositório quando pisa lá no estágio para fazer estágio ou quando abre uma empresa aí que tem que ter contato com o repositório. Só que é algo essencial da vida de todo desenvolvedor, de todo programador, de todo mundo que mexe com tecnologia. Eu, assim... Tiveram um semestre que eu parei uma aula só para poder dar aula do Git. O que foi que eu vi? Que as pessoas, elas não acordavam. Tinha um punhado que entendia. E esse semestre eu tentei ver se vocês se viravam por vocês mesmos. Porque o material na internet não falta. Como alguns já tentaram, a gente pode tirar um tempinho agora para poder botar para funcionar. Ok? Eu posso tirar... Já que vocês tentaram, eu tiro agora uns 20 minutos, meia horinha, para ver se eu explico para vocês as etapas de como é que as coisas funcionam. Como a maioria de vocês usa o Windows, vocês vão ter provavelmente que usar o Git Desktop. Eu procurei algumas coisas para entender e eu só achava o YouTube. É porque no Linux tudo é mais fácil. Então, eles ensinam do jeito fácil. Tutorial, Git... Tutorial, Git... Prático. Prático. Git, guia prático sem complicação. Ah, esse daqui foi um dos primeiros que eu tive contato. Está gravando? Tá. Então, para a gente entender quem ainda está com dificuldade, tá? Para que é que serve um versionador de código? Que é o Git, o Mercurial, o antigo CVS... CVS, SV... Esqueci agora. Para que é que eles servem? Eles servem para você poder trabalhar em conjunto com outras pessoas e evitar de ter que fazer algo como versão 1, versão 2, versão que funciona. Versão pré-entrega para o professor. Aí o professor chega e pergunta assim, cadê a... Não, professor, o código que funciona está com fulano. Para evitar isso, a gente usa um versionador de código, que é como se fosse um Dropbox super bombado. O que é que você faz? Você vai fazendo o seu código e você vai salvando versões localmente, que é o comando que a gente dá de commit. Toda vez que você dá um commit, você pega um bloco de coisas que funcionam bem juntas e salva localmente. Você pode alterar esse código e verificar, não, isso que eu fiz está muito ruim. Eu vou voltar, seja para o começo ou seja para o último commit. Então, pronto. A gente tem o repositório local. Quando o que está no meu repositório local eu quero compartilhar com as outras pessoas, eu preciso de um local para que elas vejam. Isso, normalmente, a gente chama de repositório remoto. Então, o teu repositório remoto, no caso do Git, pode ser qualquer um que use o Git. Pode ser o GitHub, pode ser o Bitbucket, pode ser o GitLab. É um local que se comunica utilizando os comandos do Git. Você pega o teu código e coloca lá e outras pessoas podem ver. Então, como é que é o fluxo normalmente? Você cria o teu repositório local, faz as alterações que você quer, cria o teu repositório remoto, descobre o link do teu repositório remoto, vincula o teu repositório remoto no teu repositório local e, a partir de então, você já pode fazer alterações, mandar para o repositório remoto e ele, que, por exemplo, está trabalhando com você, ele pode puxar as alterações do teu repositório remoto para o repositório local. Então, funciona assim. Você tem um local, repositório local, e você tem um repositório remoto. E as pessoas, elas trabalham dessa forma. Muda, 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 salva localmente e envia para a nuvem. Ou então, baixa da nuvem, muda, 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 salva localmente e envia para a nuvem. Por isso que a gente tem esses conceitos. Repositório local, workspace, repositório remoto. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse git init, ele cria um repositório local. Então, você pode pegar uma pasta qualquer. Vou criar uma pasta qualquer aqui. mkdir test git. Pronto. Na hora que eu dou um git init, ele vai criar uma pastazinha chamada .git. Você está vendo essa pastazinha? Essa pastazinha é onde ele vai guardar todas as informações do repositório local. Então, a partir do momento que você faz um git init num diretório, você já tem ali uma pasta que ela pode participar do controle de versão. O que acontece, por exemplo, é eu criar um arquivo. Vou criar aqui um arquivo. Tate.txt. Se você der um git status, ele vai dizer a seguinte coisa, olha. No master, não tenho nenhum commit. E esses arquivos ainda sequer estão marcados para entrar no repositório. Você tem o arquivo na pasta, mas ele não está nem marcado para entrar no repositório. Aí você pode dizer o seguinte. Eu vou usando comandos, mas se vocês estiverem usando o git desktop, vocês apertam o botãozinho direito, aí você vai ter a opção de adicionar, comitar, dar o push. Mas no Windows, quando vocês instalam o git, ele instala um bashzinho que é igual a esse. Uma linhazinha de comando, que eles chamam do git bash. Você pode dar os mesmos comandos. Então, se eu, no caso aqui, gst é o meu atalho para git status. Aí ele vai mostrar. O que foi que aconteceu? Olha, eu tenho um arquivo. Eu disse, beleza. Eu vou adicionar esse arquivo dizendo que eu quero que ele seja salvo. Eu quero que ele seja observado para ser salvo localmente. Porque você pode criar um arquivo que você não quer que seja incluído nos saves do teu fluxo de trabalho. Só um arquivo local, um to do, remember, que você não quer que outras pessoas vejam. Então, se você não quer que outras pessoas vejam, ele ficaria assim, não rastreado. Olha, eu não quero que ele entre no meu repositório, não quero que ele seja salvo junto com os arquivos do versionamento. Mas se você quiser, você pode adicionar ele. Esse comando você dá toda vez que você quer dizer, olha, quero salvar esse cara. Quero salvar esse carinha aqui. Quero salvar esse carinha aqui. Então, você diz que quer salvar quando você dá um add. Quando eu dou um add, olha o que acontece. Ele diz, olha, você tem mudanças. Você tem um novo arquivo que ele está pronto para ser salvo. Mudanças para serem salvas. Comitadas as salvas localmente. Aí você diz, ah, esqueci, não botei nada dentro do arquivo. Ah, você vai lá e pode editar o arquivo. Hoje é dia de aula de git. Então, se você mandar mostrar o status, olha o nível de versão. Ele diz, você já tinha adicionado uma versão para salvar. Está vendo? Você já tinha adicionado uma versão para salvar, que estava vazia. e você fez modificações. Mudanças que não foram marcadas para serem salvas localmente. Você quer salvar essas mudanças? Ou você quer reverter elas para o estado original? Aí você diz, ah, eu quero salvar essas mudanças. Como é que eu faço isso? Ele já adedei. Ele diz, olha, eu quero salvar essas mudanças. Dizer que quer salvar implica que elas já estão salvas? Não, são dois passos, né? Eu quero salvar essas mudanças e agora eu vou salvar essas mudanças num commit. O commit é uma versão pronta daquilo que você quer salvar no teu diretório. Porque, por enquanto, tudo está na área de trabalho. Eu não salvei nada. Tudo está na minha, que ele chama de workspace. Então, olha, eu quero salvar e a mensagem que eu vou colocar é criei o arquivo de teste. comitar com a mensagem criei o arquivo de teste. Se vocês estiverem no Git Desktop, vocês vão clicar no botãozinho, dar commit, escrever a mensagenzinha que vai te lembrar do que é que esse commit significa. Oi? Tudo bem. O que vocês têm que entender é o fluxo. Existem muitas e muitas e muitas e muitas ferramentas para usar o Git. Se vocês estiverem no Windows, vocês vão fazer o seguinte. Vocês podem instalar o Git Desktop. Olha como é que funciona. Usar o Git Online, mas não é conectado. Não, não, não. Quando vocês instalarem o Git Desktop, ele tem essa carinha aqui. Ele é como se fosse um gerenciador de arquivos. Está vendo aqui? Essa carinha. Mas você tem que entender os conceitos que estão por trás dele. Eu tenho um fluxo, que é dizer que eu quero salvar uma coisa, salvar essa coisa, e enviar para o servidor remoto. É um fluxo. Se eu estivesse com o Windows, eu precisaria inicializar um repositório Git em alguma pasta. Por exemplo, uma pasta que você criou para subir as coisas para a disciplina. Isso é uma pasta, um diretório. Então, no teu diretório, no teu computador, tem um diretório, uma pastazinha, onde você diz, ah, eu vou colocar as coisas do meu repositório externo aqui. Aí, a primeira pasta que vai ter lá é 0 1 patch. É uma pasta chamada 0 1 patch. Então, nessa pasta que vai ter 0 1 patch, 0 2 calculadora, 0 3 não sei o que, você vai inicializar um repositório Git lá, porque é a pasta que vai conter todos os teus trabalhos. Como você vai fazer isso? Depende de ferramenta para ferramenta. Existem trocentas milhares, deixa eu ver se eu tenho o cracking aqui. Não tenho o cracking. Muitas e muitas ferramentas. Mas você vai ter que ir na sua ferramentazinha e colocar arquivo, iniciar repositório, onde? Nessa pasta. Que é a mesma coisa que é equivalente a dar um Git init. dentro da pasta. Se vocês instalarem o Git, está vendo aqui? Git, guia prático. Se vocês clicarem nesse linkzinho para baixar o Git, ele automaticamente vai baixar um promptzinho do Bash. Vai instalar um promptzinho do Bash. Que é como se fosse uma linhazinha dessa de comando. Porque pela linha de comando é tudo mais fácil do que pela interface. Tudo mais fácil. se vocês instalarem o Git vai funcionar. Se vocês instalarem o Git desktop, ele vem com essa carinha aqui. Está vendo essa carinha? Aí você pode... Deixa eu ver o que é que ele pode aqui. Não pode fazer em todos os computadores que a gente não está mostrando. Posso. Você quer trazer aí um computador Windows que tem instalado. Alguém instalou? Instalou? Traz aí. Tudo bem. Deixa aqui só na... Deixa aqui. Assim, assim, assim. Cadê? Mira, mira. Ah! Tu tem... Adaptador? Eu tenho. Deixa eu ver se... É porque na hora que eu perguntei para ela, o meu cérebro ainda estava processando se eu tinha trazido. Ó, tem um monte de coisa. Tem até a colher que as minhas merendas e ficou dentro da bolsa. Tem. Ah, está aqui. Vamos ver se esse bicho funciona. Só que eu curso na escola e você falou que esse bicho funciona continua com o bicho. Tu colocasse como os códigos? Na mão, na munheca? Na mão, na munheca? Na mão, na munheca. Mas fica horrível, meu povo. Eu estava deixando um bom na pasta. Vai. 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 Ó, povo lindo do meu coração. Onde está a tua pasta, que é o teu repositório local? É na área de trabalho. Na área de trabalho. É. PO 2019. PO 2019. Pronto. Só jogar aqui as duas coisas. Sim. Como foi que tu inicializaste esse repositório? Como é que eu mostro os ocultos no Windows? Vai sim. Exibir. Exibir. Vai ter aqueles ocultos. Itens ocultos. Está vendo que tem uma pasta .git aqui? Essa pasta .git diz que esse é o repositório local dela. Então, como é que eu abro? Dá para abrir o bash aqui? Aqui não é o bash não. Aqui é o... Ah, está pronto. Aqui, ó. Está vendo aqui o git bash? O git bash é instalado na hora que você instala o git. É o mesmo terminalzinho do bash. Para a pessoa que não quer ou quiser usar o repositório remoto. Então, eu vou fazer mostrar tanto no... No git desktop quanto aqui. Tá? No git desktop... Deixa ele abrir aí. Os mesmos comandos do Linux, ó. Então, onde é que está a tua pasta? É tudo difícil de achar aqui. Como é que eu sei? Como é mulher? É mulher. Bota. CD desktop. CD desktop. Aí. CD PO 2019. Aqui, PO19. Aqui, PO19. Tudo bem. Então, se eu der um git status, só para vocês entenderem, ele vai mostrar. Olha, tem um monte de arquivo deletado. E tem um arquivo aqui que não foi... Não está sequer rastreado para ser incluído. Mesma coisa que ele vai mostrar se eu abrir o git desktop. Cadê? Quando eu abrir o git desktop, ele vai mostrar... Ó. O repositório que eu estou... Não. Aqui já é outro repositório. Você está vendo? É. É documentos. Documentos. Github PO 2019. Você tem duas páginas. Tá? Duas páginas. Vamos entrar lá. CD users and documents. CD. CD users. É assim? É tudo muito difícil no Windows. Antes de nem chegar lá, como é que chega em documentos? Documents. CD GitHub. CD PO. Não tem como aumentar essa letrinha, não? Tem, tem. Funciona. Vamos shift mais. Pronto. Se eu der um git status aqui, ó. Status. Ele vai dizer o quê, ó? Nesse repositório, nessa pasta local, você tem dois arquivos que sequer estão adicionados. É o que ele está mostrando aqui no GitHub desktop. Está vendo esse maisinho aqui? É a mesma coisa dizer para eu adicionar os arquivos. É o que ele está mostrando. Hã? Isso é melhor. É muita informação. Porque no fluxo natural de trabalho de vocês, vai ser só adicionar os projetos no Intelige, abrir o terminal da ADD Commit Push. Mas, aqui, se eu quiser salvar localmente, ó. Na hora que eu clico nesse maisinho, eu estou dando o ADD. Cadê o ADD? Cadê? É que eu mando isso. Ou ele já está? Descarte. Ignore. Copy. Calcul. Calculadora. Aqui aquela mensagenzinha de commit que a gente colocou Primeiro commit Commit to master Tem que clicar embaixo, eu não estou sabendo é clicar no teu mouse Pode clicar no mouse Ah tá, então é, primeiro commit é aqui Ah, tudo bem O que é que ele fez aqui? Git status Ah, ele acionou e commitou Só que isso daqui não está salvo remotamente Para salvar remotamente Ah tá Eu posso tanto fazer o pull de puxar como o push de enviar Se você está trabalhando com várias pastas, sem querer, como está feito aqui Toda vez que você dá um push em um local Faz quando você está trabalhando em dois computadores Ou então você chega no computador da universidade Chega no computador da universidade, é para fazer o seguinte Git clone, basta o repositório todo, trabalha no teu código e depois dá o push Salve tudo de volta Ok, se você for para outro computador, você faz o que? Basta o repositório, trabalha no teu código e salva tudo de volta Como se fosse um Dropbox, só que você tem que dar os comandos para salvar e para restaurar Quando você chega no computador que está com o repositório local desatualizado E o repositório mais novo é o remoto Você tem que dizer, atualize as informações Esse voltar, puxar as informações é o pull Aí ele vai mostrar aqui Olha, quando você estava mexendo aqui Está dando um conflito O teu código local é diferente do código remoto Olha, tudo bem, deixa eu ver Por isso que eu não gosto de ferramentas de clicar Não gosto de ferramentas de clicar Tudo bem, ele mostra aqui Está vendo isso daqui? Ele está dizendo, olha, o que você tinha é isso E o novo é esse Com qual dos dois você quer ficar? É isso que ele está perguntando O que você tinha na versão antiga era esse Que você estava mexendo E o que você tem no novo é esse Com qual dos dois você quer ficar? Se eu viesse para cá Desce o meu status Ele ia dizer, olha Eu tenho um conflito na calculadora Vamos resolver? Tudo bem, vamos resolver Funciona isso daqui? Ele abre o VS Code? Se vocês estiverem mexendo no notebook só Ele nunca vai dar conflito Num computador só Como é que executa o código? Como é que executa o código? Em Java? Sim Em Java é muito ruim o VS Code É muito melhor Vocês só não estão sabendo utilizar Porque é novo Qual dos dois é o novo aqui? Olha Carregar Bateria menor do que 5 Descarregar Carga Soma Divisão Multiplicação Amém Tem o wire aqui Descarregar Descarregar Soma Divisão Multiplicação Ok Eu disse com qual das duas versões eu queria ficar E agora eu já estou pronto Desculpa Já estou pronto para atualizar Cadê? Eu posso mandar de volta Read me tem o que? Ah tá O que foi? Porque nós vendíamos um grupo de atividades Porque o que? Vocês vão ter que aprender um dia ou outro isso daqui Meu povo Quanto mais cedo vocês aprenderem Mais cedo vocês conseguem organizar o repositório de atividades De atividades O portfólio de vocês Mas se a gente quiser que a gente pode só Fazer novos E a gente vai tentar O que é que a gente vai dar Principalmente Novas Mas meu povo Não é difícil não É só aprender uma coisa nova Vocês são gente Meu povo Vocês são gente da tecnologia Não interessa em que área da tecnologia Vocês vão ter que resolver coisas novas E aprender coisas novas A vida toda A vida toda Então se vocês tiverem paciência Calma Vocês conseguem aprender Tem um vídeo que você anuncia Um canal lá no YouTube Só que não é o Bitbucket É em outro canto É o Bitbucket É o Bitbucket É porque na época eu usava o Bitbucket Ó Aqui ele tá A última coisa que falta Porque são três etapas Né Adicionar Comitar E dar o push Enviar pro servidor remoto Aqui parece que o botãozinho é esse Push origin Vou enviar de volta pro servidor remoto Aí eu cliquei aqui Ele está enviando para o servidor remoto Pronto Está salvo no servidor remoto Está salvo no servidor remoto Olha Vamos criar um novo projeto Agora usando o Intelli Vamos lá Cadê? Aqui ó Então Onde foi que tu puseste isso? Tu tem que criar Tu tem que criar os repositórios Dentro Esse aí quando eu criei Eu não conseguia salvar na caixa Tudo bem Então vamos criar um novo Vou criar um novo projeto Aí você já cria dentro da pastazinha que você criou do Git Vou criar um novo projeto Onde é que o meu projeto vai ficar? Meu projeto Vai ficar nos documentos Né Assim Está lá no Cada quadro é um projeto novo Cada quadro é um projeto novo Vai estar nos documentos GitHub PO Pronto Documentos GitHub PO Qual é o nome dele aqui? Esse daqui é a Calculadora Não Esse daqui é o PET Né É PET PET Aí eu Ok O meu PET Eu vou colocar Uma nova classe Java Uma nova classe Java E aí eu vou colocar tudo que tem aqui Que ela tinha feito em outro lugar Tudo que tem aqui Então se a gente volta lá para as nossas pastas Não é na área de trabalho É porque ela tinha duas pastas em cantos diferentes Vou apagar essa aqui para não dar confusão Tudo bem? Tu estava trabalhando em qual? Ah, depois tu leva para lá Depois tu leva para lá Então onde nós colocamos é aqui em documentos É isso mesmo? GitHub Pronto Acabei de criar essa pastazinha PET onde estão os projetos novos Então Salvei aqui Se você olhar no Git desktop Ele vai dizer Olha Você adicionou isso tudinho Você quer salvar todas essas configurações? É só clicar É só clicar Beleza Enviando PET Enviando PET Salvei localmente E enviei para o repositório remoto Comitar e dar o push Fez outra alteração Comitou e deu o push Cadê? Está vendo esse cabinho aqui? É só você dizer Abrir Abrir A vez que eu uso Windows Eu me sinto botando um prego com a pedra Tudo muito difícil Aqui ó Calculador e já A gente vai para o trabalho 4 aqui O PET É para ficar bonitinho, né? Markdown Abrir do lado Isso que vocês escrevem aqui vai ser renderizado dessa forma lá Aí você vai fazer Primeiro trabalho é o carro Segundo é a calculadora O terceiro é a calculadora em Java O quarto é o PET No PET O que eu fiz? Fiz tudo que foi pedido Como Com Com quem? Nós dois Eu e Deus Não, é porque são duas perguntas Nós dois Eu e Deus Depois da meia-noite Depois da meia-noite Agarrados Num bule de café Ok O que você aprendeu? Olha como fica organizado, né? Foi uma hora que eu aprendi sem Tudo bem Que bom que você aprendeu O que você aprendeu? Aprendi Que nos piores Momentos de P.O. Deus é mais O que falta aprender Já É só uma brincadeira Mas essa é a ideia Olha que interessante Na hora que você salvou Se você abrir o Git desktop Ele vai dizer o que? Ei Falta você Adicionar o readme Ah, tudo bem Então eu quero Eu só não sei como é o jeitinho Que eu faço Para dar o add Para ver os elementos Aqui são os repositórios Que eu tenho na minha máquina Aqui o histórico de envios Acho que isso daqui É porque falta enviar Não tem um botãozinho aqui Copiar Eu acho que ele vai mandar Enviar tudo Então deixa eu dizer aqui Atualizando O readme Salvei localmente É verdade Salvei localmente E Enviei para o servidor remoto Não é tão difícil não Vamos olhar o servidor remoto dela Com que cara fica Quando ela faz isso Qual é o seu servidor remoto? Já tem ali no link, né? Tudo bem Então Ah, esse daqui é o meu servidor remoto Qual é o teu login de usuário? Ah, esse daqui é o teu, né? Não Ah, mas qual é o teu usuário? Ah, tudo bem Então se vocês olharem no repositório remoto Qual é a carinha que ele tem? Todos os commits que ela dá Todos os commits que ela deu push Eles ficam salvos no histórico de commit Então dá para ver a sua evolução O que você foi enviando Para o projeto Diferente, por exemplo De Se você enviasse para o SIPA Ou para o SIGA Toda vez que você fizesse uma mudança Você teria que abrir E enviar de novo Aqui basta você dar o commit push Ele vai atualizando todas as partes Deixando o histórico E ele mostra, olha Enviando o patch Se eu clicar aqui Olha o que é que eu vejo O que foi que de diferença Ela fez de uma versão para a outra Só que para a gente se livrar Está vendo esse monte de ponto ideia aqui Que são comandos Arquivos que não tem significado Para a gente São só configurações locais A gente poderia fazer Dizer que eu não quero enviá-los Deixa eu ver se eu consigo fazer isso no Git Desktop File Ó Adicionar local Colonar global Repositório Plá, 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 plá O jeito mais fácil Por exemplo Já está na tua conta Eu vou criar um novo Só para machucar o pessoal Tá certo? O jeito mais fácil É ele fazer assim Novo repositório Aí Teste Git Aí se você quiser Já poder Baixar o repositório Já tudo inicializado Você manda ele adicionar um arquivo Por exemplo Seria o original Pronto Criei o repositório Teu repositório Ele já tem Um Meu nome? Um link Tá vendo ali o repositório Que ela acabou de criar? Aí eu posso pegar Esse repositório aqui Que eu acabei de criar Vou lá no Git desktop E vou dizer o que? Colonar repositório Repositório dela já existe Já existe no servidor remoto Eu vou clonar o repositório Qual é o repositório que eu vou Colonar? Fetch É o seguinte Vai que ele sabe disso Ah, tá Porque está vinculado na tua conta Se adicionar a conta no Git É Porque se fosse Na 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 munheca Eu faria Eu diria Olha Eu quero Clonar O repositório Com Como é que eu colo aqui? Eu quero Clonar esse repositório Aí ele clonava o repositório Mas Fazendo pelo Git desktop Eu quero clonar Esse daqui Clone Aí ele baixou O teu servidor Remoto Para uma pasta local E os dois já estão Vinculados Porque na hora que você clona Os dois já estão vinculados Agora qual é o teu trabalho? Fazer alterações na pasta local Deixa eu ver É, eu acho que Eu acho que Pronto Ele que criou essa pasta Vitrube desktop Está vendo o teste Git? Que só tem o resume O que é que você está fazendo? Você está pensando? Está aqui O teste Git Acabei de adicionar Coisas novas No meu repositório É o resume É o resume Ele acabou de dizer Olha Você teve mudança no resume Agora eu estou no repositório Chamado teste git Que eu acabei de criar Você tem mudanças no resume Aí eu vou Beleza Mudei Mensagem para salvar localmente Mudei o resume Comitei Se eu olhar No servidor externo Já tem mudança aqui Você dá um F5 Eu não dei o push Porque quem manda ele para fora É o push Então na hora que eu clicar aqui Push origin Aí ele manda para o servidor remoto Que o nome default dele é origin Pegando Salvando Salve Você dá um F5 O que vai aparecer aqui Acabei de adicionar coisas No meu repositório E tem o da pasta Não Você pode botar a pasta Em qualquer lugar O canto da pasta Não faz diferença A única coisa relevante São as informações Que tem Na pasta .git A pasta .git Que tem dentro Daquela pasta Que guarda Todas as informações No repositório Aquela pasta Você pode levar Ela para onde você quiser Tudo bem? Então Por exemplo Lembra aquele monte De arquivo .id Que tinha lá Que a gente não queria Que subisse Você pode fazer A seguinte coisa Cadê Onde é que eu estava? Estava aqui, né? Então aqui Eu estou no meu teste git Está vendo? Eu vou criar um arquivo Chamado .gitignore gitignore Aí eu vou dizer Que não quero Nada Com .id Não quero Essas pastas .id Eu poderia Não quero Nenhum arquivo .class Não quero Posso colocar Todos os arquivos Que eu não quero O nome de coisas Que eu não quero Então na hora Então na hora que eu for Lá Com o meu Cadê você Intelis Na hora que eu for Lá E criar um novo Projeto Lá dentro Novo Projeto Vou criar um projeto Não é Java FX É um projeto Java Quero um projeto Java Onde é que eu vou Colocar Dessa vez Só para fazer Diferença Eu vou colocar Aqui no meu Test git Está vendo aqui Test git Que a gente acabou Do projeto Vai ser Projeto 2 Projeto 2 Eu normalmente Gosto do modelo De arquivo Mas pode ser Esse daqui Também Modelo de diretório Finalizei Ele vai criar Então ele Deixa eu fechar Esse daqui Então se eu mandar Mostrar Tudo que tem Na pasta Ah ele salvou Ele não criou Uma nova pasta Para o projeto Estão vendo aqui Ele salvou Tudo na pasta Principal Não criou Uma nova pasta Para o projeto Eu vou lá Apagar E criar de novo Projeto 2 Essence Só tenho Um regime Agora E por aí Vamos Não é difícil É só pegar o jeitinho Depois que você Configurar o seu Projeto local Cria as coisas lá Commit Push Adicionar Commit Push Adicionar Commit Push E fica muito mais Organizado Então Ok Foi Deu para ajudar Ajudou um pouquinho Então vocês tem que fazer isso Tem que tebrar a cabeça Tem que pedir ajuda Na monitoria Tem um grupo só Para vocês tirarem Do lado Então dizer que não tinha Para quem perguntar É mentira Mas pergunta Tudo bem Pelo menos Para dar um help Obrigado Pega teu notebook De novo Vou pegar um repositório Semestre passado De alguém Acho que eu não vou achar Repositório de trabalhos Acho que isso daqui Não é de IPO não Não Isso daqui é de segurança Repositórios Esse é o de vocês Que é do semestre passado Tá vendo? Cada aluno tem Seus repositórios Aqui estão A lista de Atividades Que eles entregaram Vê que tá Carregando Vermelho aqui Reprovou Aqui ó Então eles fizeram Carro Topic Carro Topic Contato Conto Tamagot Agiota Repositório Anotações Salário Matrícula Uma prova O trem 2 E o Twitter Aqui são as notas Vermelhinho O povo que Reprovou A maioria desistiu A maioria desistiu Vamos abrir um desses daqui Pra gente ver Como é que fica no final Carro Topic Contato Conta Tamagot Agiota Vai falacando Semana a semana Twitter Aí quando abre Twitter No caso aqui Eles fizeram ser Mais e mais Aqui tá dividido em arquivos User Tweets E você vai ficar mais ou menos Nessa carinha Uma pasta por projeto Até terminar o semestre Ok Estamos clarificados 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 Clarificante Fez todas as atividades Fez todas as atividades Esse daqui Ah Os relatórios Entendeu Então dificuldades Então dificuldades Todo o conteúdo Maior dificuldade São os construtores Estrutores Mais ou menos Umas quatro horas Então esse daqui Ele fez todas as atividades Mas ele começou Muito Com muita Muita dificuldade Com as suas atividades Acho que ele pegou gosto No meio da disciplina E saiu Fazendo todos os outros Porque ele Começou a fazer Não terminou Mas deu tempo De entregar E ele entregou O que tinha feito Aí disse Olha Não fiz tudo Mas o que eu fiz Foi isso Mas eu vou continuar fazendo Tudo bem pessoal Superem as dificuldades De git De vocês Vocês vão ter que superar E depois que vocês aprenderem Vai ficar fácil Vocês vão querer utilizar Ele pra tudo É muito 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 Tudo bem Mas quando vocês consertarem É fácil também Enviar os códigos Consertados Aí é só Chegar lá e dizer Olha Versão 1 Eu tinha enviado isso Mas essa semana Eu aprendi direitinho Consertei o que estava faltando E reenviei Fica mais fácil Ok Então 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 Vocês estão me devendo A Topic Vocês estão me devendo A Topic E já são 11 e 20 Misericórdia Esse lance Só tem uma aula De lascar Vamos pro qual agora Agiota Ou conta Escolha um dos três Deixa vocês escolherem Vai Eu faço um com vocês E o outro Fica pra semana que vem Mas dá conta Tá É muito difícil Aí não faz Não Que detalhe Se basear Pra fazer o outro Os três Os três são equivalentes Razormente equivalentes A diferença É que essas tarefas Iniciais Todas elas Elas são só Os mesmos Componentes básicos Classes Que se comunicam Não tem nada De ninja Em OO É só mesmo A quantidade De De entidades Aumentando Mas é São as mesmas coisas Fazer o toString Fazer laços ArrayList Por enquanto É só a mesma coisa Muitas vezes Fazer o toString Fazer laços ArrayList Adicionar elemento Remover elemento Buscar elemento Então é só muito Da mesma coisa Pra criar o hábito Tá certo As coisas vão começar A aquecer Na semana que vem Por enquanto A gente ainda tá Vamos pro Agiota 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 Então vamos ler o Agiota Seu Plutolomeu É um Agiota Que emprega dinheiro A juros zero É Empresta Ele é uma pessoa Carismática Amiga de todas De sorriso largo Sempre aberto Plutolomeu Amigo da vizinhança Inclusive Esse ano Ele ganhou uma festa Aniversário surpresa De todos os seus Devedores Só que Quem é muito Gente fina Ganha festa surpresa Ele é muito Gente fina As fotos Ok Tudo bem Então o nosso objetivo Vai ser implementar O sistema De empréstimo De agiotagem Que o seu Plutolomeu Possui Ok Então Iniciando o sistema O sistema inicia Com uma certa quantidade De dinheiro Que é o dinheiro Que ele começa Pra poder emprestar Para as pessoas Se eu iniciar De novo o sistema Eu apago Todos os registros Que existiam antigamente E o sistema Precisa ser inicializado Com valores válidos Ok No meu sistema Eu tenho Clientes Cada cliente Tem uma chave Um ID de cliente E um nome E o nome Pode ter várias Palavras Tá Então Mas por enquanto É só prática De programação Um cliente Pode estar vivo Ou morto Quando adicionamos Ao sistema O cliente Deve estar vivo Ok Então Você Vai O sistema Tem que permitir Que Plutolomeu Empreste dinheiro Para esses clientes Tudo bem Então Uma transação Ela tem Um cliente Para quem eu quero Emprestar E um valor numérico Deixa eu não sei Se isso daqui Foi alterado Ah tá Foi alterado Eu tenho duas 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 alterações Então eu sou capaz De emprestar dinheiro Tá vendo aqui Emprestar Para Maria A 300 reais E sou capaz De receber Dinheiro de pagamento Então são duas ações Diferentes Aqui a descrição Ainda estava Com a coisa antiga Tá Então Cada transação Vai sendo salva No sistema De forma Crescente A primeira transação Tem identificador zero A segunda Tem identificador um A terceira Tem identificador dois E blá 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 Aí começam Os Os A lógica de negócios Que diz o que eu posso O que eu não posso fazer O Ptolomeu É Plutolomeu Ou é Ptolomeu É porque Ptolomeu É só Para os íntimos Tá Ptolomeu Não pode emprestar Dinheiro Se ele não Tiver dinheiro Suficiente E eu tenho Que ser capaz De ver o histórico De todas as transações E mostrar O histórico De um determinado Cliente Ok Os clientes Podem pagar Os empréstimos Aos pouquinhos E um cliente Não pode pagar Mais do que O que está devendo Não existe juros Ele é justo Se por acaso O cliente Não paga O Ptolomeu Dá um chat Sumiço Na pessoa Então Você tem que remover Quando a pessoa morre Todas as transações Daquela pessoa Na lista Para não ficar Rastros De que aquela pessoa Esteve No sistema Apagar transações Não altera O saldo de Ptolomeu Só dá sumiço Nas criaturas Então Projeto desse Como todos os outros Projetos da disciplina Ele é composto De uma série De muitas pequenas Atividades Então você adiciona Você remove Você lista Você filtra Você soma É um monte Da mesma coisa Para a gente exercitar Aquilo que a gente fazia Em FUP Quando eu lê assim Em FUP Dá nem para o mundo O que foi em paz Não dá para entender O que é que tem que fazer Para fazer esse mijado Mas dá para entender O FUP Então qual é o objetivo O objetivo dos exemplos É dizer quais são as partes Que você tem que implementar primeiro Porque se você olhar São um monte de funcionalidades Então você tem que seguir A sugestão é que você siga A lógica dos exemplos E tente fazer o mínimo Que ele pede E coloque para funcionar Então por exemplo A gente tem Algumas ações aqui Eu posso adicionar cliente Passando o ID do cliente E o nome completo do cliente Posso adicionar uma transação Passando o ID Acho que adicionar transação É, esse aqui está desatualizado Tenho que adicionar Então vamos lá Inicio o sistema Dizendo quanto de dinheiro Ele tem na conta Posso adicionar um cliente Dizendo o nome do cliente E o ID do cliente E o nome completo Então o ID é Maria E o nome completo é Maria Silva Então eu tenho um novo cliente Que se chama Josué E o nome do cliente é Josué Matos Mas se eu tentar adicionar Uma nova cliente Com ID Maria E o nome Ana Maria Silva O que é que ele vai dizer? Que o ID Maria já existe Então para adicionar cliente Vai ter que fazer o que você fez Lá na Topic Topic? Cinema, né? Para adicionar um cliente Com essa chave Você tem que varrer Todos os clientes E verificar se já não existe Nenhum cliente com essa chave Se não existe Nenhum cliente com essa chave Você coloca o cliente lá Então eu tenho O que é que eu tenho de classes aqui Que você já consegue identificar? Eu tenho a classe cliente Que vai ter quais atributos? O identificador E o nome completo Fora a classe cliente Eu tenho mais o que? Eu tenho a classe transação Uma transação É uma quantidade de dinheiro Para um cliente Mas fora isso Eu também tenho A lista é um atributo Mas essa lista vai estar longe Qual é a entidade Que tem tanto os clientes Como as transações? O sistema Então eu tenho Um sistema de empréstimo O teu sistema de empréstimo Vai ter quais atributos? Vai ter o cliente? Não Vai ter uma lista de clientes E Uma lista de transações Pelo menos No mínimo, né? Então o teu sistema Tem uma lista de clientes De objetos clientes E uma lista de transações Então vamos lá Vamos pensar aqui O que é que eu preciso Isso aqui tem algum bugzinho O que é que eu preciso Para emprestar Para verificar Se eu consigo emprestar Dinheiro para Maria? Ver se eu tenho Dinheiro suficiente E ver se Maria existe Ver se a Maria existe Se ela está viva Tem que saber se a Maria existe Então Para emprestar Eu faço Maria existe Na minha lista de clientes Então Eu tinha um método Para provavelmente Adicionar clientes Mas agora eu preciso De um método Por exemplo Verificar se o cliente existe Ou obter clientes Aí eu passo a Maria E ele diz Beleza, Maria existe Então se Maria existe E eu tenho dinheiro suficiente O que é que eu vou fazer? Adicionar a transação Crio um novo objeto de transação Colocando Para Maria 300 reais Ela está me dando 300 reais E adiciono Nessa transação E aí o que é que eu tenho que fazer Do dinheiro da criatura? Se ele tinha 300 reais Agora ele vai ter quantos? 200 Tenho que subtrair Adicionei 50 reais Para o Josué Verifique se o Josué existe Existe Porque eu adicionei Verifique se eu tenho esse dinheiro Beleza, eu tenho esse dinheiro Crio uma nova transação Josué Mais 50 reais Tento adicionar Mais 100 reais Para Maria Porque ela disse que o gás acabou E o gás está caro Maria existe? Existe Tenho 100 reais? Tem Beleza Tenho Tento adicionar E emprestar 30 reais para o Bruno Ei O Bruno não existe Então antes Então antes de emprestar Então antes de emprestar 30 reais Para o Bruno O que é que eu tenho que fazer? Ele acabou de dizer que o Bruno não existe Então eu tenho que criar o Bruno Através do ADD CLI Depois que eu crio o Bruno Eu Aí eu consigo emprestar o dinheiro para o Bruno Se eu tentar emprestar 400 reais para o Josué Ei Josué existe Mas não tem dinheiro suficiente Isso daqui eu acho que eu mexi em alguma coisa Mas se eu mandasse mostrar o total Ele diria Olha Josué Tem o nome Josué Matos E a dívida dele é de 50 reais Maria Tem o nome Maria Silva E a dívida dela é de 400 reais Então O cliente Para simplificar Além do ID E do nome completo Também vai ter um É um saldo Um saldo Que é o valor que ele Por exemplo Você poderia imaginar Que é o dinheiro que está no bolso do cliente Se ele não gastou Quanto o dinheiro está com o José? 50 reais E quanto o dinheiro está com a Maria? 400 reais Quanto o dinheiro sobrou para o Pítolo meu? 50 reais É como se fosse o show É como se fosse o show Ok Se eu pedisse para mostrar o histórico de transações Ó Na primeira transação Eu emprestei 300 para a Maria Na segunda transação Eu emprestei 50 para o Josué Na terceira transação Eu emprestei 100 reais para a Maria Não é a lista de transações Não é a lista de transações Aqui são várias Atividades O foco desse Desse projetozinho É Pegar o jeito De lidar com os arreliches Criar Filtrar Adicionar Remover Tudo aquilo que a gente falou De adicionar Remover Filtrar É tudo aqui O que seria fazer o resumo Passar por todos os clientes Chamando o toString do cliente Então isso aqui seria o toString do cliente Não O Bruno não foi adicionado Você avisa que ele não existe Aí se ele quiser Você tem que primeiro Adicionar o cliente Para depois emprestar Você não pode Emprestar dinheiro Com um cliente Que não foi cadastrado Não Aí você não faz nada Você só avisa Olha Não posso emprestar Porque esse cara não tem cadastro Aí se ele quiser Ele chama Adicionar cliente Tá Então O que seria mostrar o histórico Passear por todas as transações Então para todas as transações Pegue o toString da transação Vá concatenando Todos os toString das transações E no final mostre O resultado de todas as transações O que é mostrar Apenas as transações da Maria É um processo de filtragem Então O melhor que você verifica é Ei Maria existe Beleza Maria existe Então vamos passear Na lista de transações Para todas as transações Faça Essa transação É da Maria É da Maria Então Por exemplo Crie uma nova lista Só com as transações da Maria E vai adicionando Como se fosse literalmente Um processo de filtragem Eu vou procurar pelo ID dela Pelo ID dela Então Você só usa o ID Para poder fazer Adicionar Remover E tudo mais Então o processo de filtragem É um processo de uma Geração de lista De lista Pessoal Essas são as operações básicas Quando você tem uma linguagem De mais Descritiva Deixa eu ver se eu pego aqui Para vocês Se você tem uma linguagem Mais descritiva Você poderia fazer assim Então Vou fazer Fazer em Python Só para ficar Com a sintaxe mais curtinha Está certo? Então Só para vocês entenderem O que é que a gente está fazendo Lista Recebe 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Foi demais, né? Estão vendo essa lista? Nessa lista A gente pode A gente tem as operações básicas Sobre ela Que a gente chama de Filter Map Reduce A gente raramente usa Então Filtrar É pegar Alguns elementos Dessa lista Então Se a gente fosse fazer Num comando só A gente poderia dizer Olha Fazer uma função Menor Que 5 Função menor Que 5 Eu quero Que recebe um x Se x Returne x Menor Que 5 O que é que essa funçãozinha faz? E vai verificar Se o número é menor Que 5 E retorna Verdadeiro ou falso Então Se eu fizesse isso Em Python Menores Recebe Filter Menor Que 5 A minha lista O que é que vocês acham Que menores Será? Eu acho que é uma lista Que vai conter Menores Exato Então Menores É uma lista Uma nova lista Que vai conter Todos os elementos Da lista Que passaram Nesse teste Que foram verdadeiros Para esse teste Seria a mesma coisa De escrever Menores Usando outra linguagem Olha Eu quero Os elementos Para Cada elemento Na lista Que É menor Do que 5 É a mesma coisa É a mesma execução É o mesmo processo Olha Menores Vai ser uma nova lista Composta dos elementos Dessa Lista Que são Menores Do que 5 Se eu estivesse Lá na nossa brincadeira Do Da Maria Tá vendo aqui a Maria Tá Então isso aqui Funciona Se eu rodar Isso daqui Isso daqui Funciona Eu estou Descrevendo Com a sintaxe Mais Mais sequinha Em Java A gente teria Assim Eu não tenho os meus clientes É cliente 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 O meu cliente Tem um ID E tem um Nome Eu tenho as minhas Transação Nome de classe Sempre no singular Porque a classe Representa uma entidade A classe não é Transações Transações pode ser O nome do teu vetor O nome do teu ArrayList Mas o nome da tua entidade É transação Ah sim Aqui também tem o saldo A tua transação Ela tem um ID Que é o ID do cliente Ela tem um valor Que é o valor da transação Então para você pegar Por exemplo Filtrar A Maria Filtrar Um determinado ID Você vai fazer o que? Nova lista Recebe New ArrayList De Transação Não é assim que a gente faz em Java? ArrayList De transação Recebe New ArrayList De transação Não é assim que eu crio uma lista? Em Java? Ai, 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 ai ArrayList De transação Nova lista Recebe New ArrayList De transação É assim que eu crio uma lista, né? Em Java? Não é uma lista de transações? Ok Aí o que é que eu vou fazer? Vou passear por todas as minhas Por todas as minhas transações Para Como é? Já vai que a gente faz isso Para Cada Transação Em Transações Ou em histórico Para cada uma das transações No histórico Se a transação O ID dela For igual Ao ID Que eu estou procurando Se a transação Do histórico For o mesmo ID Que eu estou procurando Então eu vou adicionar ele na minha Nova Lista Ponto ADD Transação Ó Estou fazendo uma filtragem aqui Eu tenho uma nova lista Que vai ser só As transações Da Mariazinha Como é que eu faço isso? Eu percorro toda a minha lista Todas as vezes que eu achar O ID Da Mariazinha Eu adiciono ele na nova lista Agora é só imprimir A nova lista Ou então retornar A nova lista A gente vai ter que estudar Meu povo Vocês deviam ter feito a topic É o nome da variável transação O nome da variável Do tipo transação Então Antes de fazer Esse daqui Vocês tem que fazer a topic As coisas Elas são Quebra-cabeça É que nem um bonequinho Do Lego Se faltar a base Vocês não conseguem Botar o bloquinho de cima Então Para fazer o agiota Existe que vocês já tenham O mínimo de controle de laço Que era para vocês terem treinado No cinema E no E na topic Não dá para passar Para uma atividade Sem fazer outra Fica o buraco Porque a topic É a mesma coisa do cinema Esse daqui É a mesma coisa do cinema Ok Mesma coisa do cinema Só que Cada atividade Vai ter novas ideias Então aqui Você tem o processo De filtragem Que no cinema Você não tinha filtragem Pegar uma lista de entidades E buscar só alguns Daqueles elementos Ok Eu quero só esse Então Vocês aprendendo a fazer O jeito Bruto O jeito Pegar um Filtrar E tudo mais Os outros Aí depois a gente aprende Os processos compactos Que são mais exigentes Mas são mais simples De escrever Então Isso é uma filtragem Que é a mesma coisa Que eu precisaria Para fazer Isso daqui Quero só as transações Da Maria Passo por todos Os elementos do histórico E pego apenas A Maria Eu posso ter Dois clientes Com o mesmo nome Maria Mas um id diferente Pode O que você ainda não pode É ter o mesmo identificador Que é o conceito De identificador Que a gente puxa lá De banco de dados É um valor Que é único Dentro daquele contexto Então você não pode Ter dois id diferentes Porque o id É o elemento Que você usa Para identificar A entidade Tá Então Então povo lindo Do meu coração Vamos terminar De entender Essa atividade O que é que eu preciso Para receber o dinheiro Da Maria Saber se ela existe Se ela existe Eu verifico o saldo dela Se ela tentar pagar Um valor menor Ou igual ao saldo Eu permito O que eu não vou receber É mais Porque ele é honesto Ele não recebe mais Do que recebeu Exato Se ela pagar Uma parte da dívida A dívida some Eu vou ter Mais uma transação Entrando Que é uma transação De quitação De débito Mais o saldo final Diminuindo Por exemplo Se eu pedir O histórico De transações Antes eu tinha Apenas três empréstimos Porque eu fiz Três empréstimos Agora eu tenho Ah, tá Dois empréstimos Agora eu tenho Dois empréstimos Ah, tá Aqui é o salmo da Maria E os pagamentos Tá aqui o pagamento Da Maria Pagou cem Cem reais É Tá Eu fui mexer Nisso daqui Ficou errado Mas aqui tem os pagamentos Ah, tá aqui 350 reais que ela pagou Né 350 reais que ela pagou Esse cem aqui Tá errado Eu vou atualizar Essa atividade toda Vou atualizar Essa atividade toda Pronto Adicionar E emprestar Receber Tirar o histórico Matar É a última atividade Porque se eu matar O Josué O que é que acontece Ele sai tanto Da lista de clientes Como eu tenho que Passar por todos Os elementos do histórico E todos os elementos Do histórico Que tiverem o nome Do Josué Deleta Então pessoal Isso é só muito do mesmo Adicionar em vetor Remover de vetor Manipular vetor É só muito do mesmo Aí Antes eu tinha A gente começou com a classe Que foi a classe da calculadora Agora a gente está indo para Semana passada A gente tinha duas Porque o cliente Como era? O cliente estava na sala de cinema Essa semana a gente tem três O cliente O sistema E as transações Ok? Então é só mais do mesmo Para a gente fazer a mesma coisa Várias vezes E se acostumar E não ter medo de vetor É só mais do mesmo Essa atividade É equivalente A atividade Do Da conta bancária Porque na conta bancária Você faz Coisas iguais Você deposita Só que agora você não tem o agiota Você deposita na sua conta Você adiciona na conta Saca da conta E mostra O extrato da conta Não é parecido? Adicionar Remover Mostrar extrato Mesma coisa Você não tem um sete saldo Onde você muda o saldo da pessoa Então Se a conta foi inicializada Com cem reais E eu mostrar Eu tenho que a conta Perdão A conta é cem Que é o número da conta E o saldo é zero Se eu depositar Cem reais E depois sacar vinte Na hora que ele mandar Mostrar o histórico Eu tenho Cem reais de depósito Vinte reais de saque Dez reais de tarifa Saque Depósito Tudo mais Mesma coisa Mesma coisa do agiota Basicamente a mesma coisa Se da conta bancária A gente for para Agenda Agenda é parecido também Agenda é parecido Que a gente adiciona contatos E nos contatos A gente adiciona telefones A gente tem a agenda A agenda tem uma lista De contatos E o contato Tem uma lista De telefones Ok pessoal Vai dar para a gente fazer Muita coisa hoje A gente tirou dúvida Do Git Vocês estão com um monte De atividades Atrasadas Eu vou fazer o seguinte Vocês escolhem Alguma dessas Vocês leem Tudo bem Pode ser a agenda Que é facinha Ok Mas vocês estão me devendo A topic E aí vocês escolhem Ou o contato Ou a conta Ou a agenda E aí vocês colocam lá Para vocês fazerem A jota A jota é mais difícil Só coloquei o a jota Para mostrar Que por enquanto Essas primeiras semanas É mais de um monte De coisa igual Tá Então a gente tem que superar Essa etapa De não sei Enviar para o repositório Não consigo rodar O código no interligue Não A gente tem que superar isso Não consigo mexer Com vetores Meu computador Não funciona Porque esse querido Se a gente continuar Nesse ritmo Mais uma Duas semanas A gente vai começar A convidar A dizer tchau Porque a gente tem Que andar na disciplina Não dá para ficar paralisado Ok Não dá para ficar paralisado E os trabalhos Eles não vão parar Por isso Ok As atividades São atividades Que vão levar De duas a quatro horas Para vocês fazerem Não é muito tempo Mas se não sentar O rabinho na cadeira E começar a fazer Não sabe Não tem mágica Não tem mágica Tá Ok Vocês querem Se vocês estiverem Com os computadores E quiserem mostrar Algum problema Que vocês estão tendo Eu vou tirar Tirar as dúvidas agora Obrigado Obrigado